Aconteceu, finalmente aconteceu galera, é isso mesmo, fruta da pata do Bartolomeu Kuma no Grand Piece Eu estou sonhando acordado, eu gosto muito do Bartolomeu Kuma, não sei vocês, eu gosto muito da fruta dele cara E finalmente teremos esse poder no jogo Eles liberaram algumas coisas pra gente, eu vou colocar aqui pra gente poder acompanhar isso galera Eu estou aqui no Discord deles, eles liberaram um monte de coisa, tipo update Tem umas paradas aqui sobre o vídeo que estava sendo renderizado, né, padrão Tem aqui ó, Building Peaks, Building Peaks não tem nada, foi aí o Sneak Peaks Eles tinham liberado essas imagens aqui ó, Hunters, Vols, Ursos, isso aqui já indica muita coisa Aqui as skills da pata, 1, 2, 3, 4, 5, 6 skills E aqui o Showcase A gente sabe que vai ter Mochi, a gente sabe que vai ter, cara, um monte de coisa braba Teremos o boss do Gekomoria, a fruta do Gekomoria, vai vir tudo de Thriller Bark provavelmente Bom, Mochi não faz parte de Thriller Bark, mas tudo bem, quanto mais coisa melhor, beleza? Olha isso aqui cara, 2021, eles estão produzindo a pata desde 2021, novembro de 2021 até antes Mês, caraca, é muito tempo, muito tempo Vamos conferir aqui juntos essa Akuma no Mi E eu vou assistir com vocês o vídeo, não assisti ainda, vamos ter todas as reações juntos aqui Só que a tela vai estar invertida, beleza? Pra não ter problema com o Copyright, ok? Eu vou colocar tudo bonitinho aí, mas a tela vai estar invertida, padrão Então vou colocar aqui e vamos lá conferir como ficou essa fruta Beleza, já coloquei aqui a nossa tela de React, são 7 minutos de vídeo, cara 7 minutos, é muita, muita coisa Vamos conferir aqui como é que ficou essa Akuma no Mi Eu vou acelerar um pouco aqui o vídeo pra adiantar o processo A tela tá invertida, mas os ataques eu vou colocar aí do ladinho Pra vocês poderem ver o nome, beleza? Que eu sei que vai estar invertido também, vai ficar meio difícil de ler, certo? Mas vamos lá, dá o play, tá? Vamos pausar de novo Tá aqui, urso choque, pata barrage, pata bomba, hands of the world, choque, repel Repel, eu queria... Mano, pera, vamos ver E pata cannon Passou pra vocês aí, vocês puderam acompanhar Mesmo estando invertido E agora vamos dar o play de verdade, vamos ver como é que vai ser essa fruta Cara, será que vai ter skill de mandar alguém lá pra ilha aleatória? Vai ser muito bom isso aqui Opa, o que foi isso? Beleza Wow, wow, wow Caraca, o barrage, esse é o barrage Com certeza Barrage, cannon Wow Tá Pera aí, pera aí, pera aí Vamos tentar entender tudo isso A gente tem que entender Pera, pera, pera Barrage, legal Nossa, tá pelo... Caraca, tá forte pra caramba essa fruta, mané Tá maluco Toma, toma Tem tipo um teleporte, né? Ele meio que se repele Auto-repele O Kuma, acho que sabe Acho que o Kuma consegue fazer isso Beleza Beleza Que que foi isso, cara? Eu quero ver o urso choque, mano O urso choque vai ser brabo Os barulhinhos da fruta, cara Melhor fruta da pata... Ó, urso choque Não É o pata-bomb Esse foi o pata-bomb Beleza Barrage Mandou barrage Defendeu Aquele que ele jogou a patinha no chão Foi o que, mano? Não entendi Tá E esse? Que que foi esse? Mano, não dá Não dá pra entender nada Tudo tá acontecendo muito rápido aqui, cara Tome Também, né? Eu acelerei o vídeo Então realmente vai ser mais rápido Barrage Esse é o choque Esse é o choque Vai Lança 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 Não vai lançar, não? Nossa, tá comprimindo muito Lança Nossa É, eu esperava uma animação Que durasse mais Tá ligado? Mais no espaço Foi muito rápido Ou é porque o vídeo tá acelerado Sei lá Podia ser um negócio mais devastador Mas você vê que você fica ali Usando o tempo que for preciso Ó Ó lá Ó lá Ó a braba Ó a braba Tipo, ele não tá atacando Mas se atacasse Você que tá carregando um ataque Você fica ali tranquilo Nossa senhora Que loucura Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Isso foi um counter Pera Mano A fruta tem um counter Tipo Ele repele Né? Choque Repel tá ali Eu não tinha Eu vi, mas não vi O ataque Beleza Caraca Isso é muito apelão Será que só repele Ataque de fruta Ou qualquer coisa? Porque é a fruta De repelir, né, cara? Você tem Essa é a fruta Tem o design Da patinha Mas essa é a função Repelir Você se repele pra algum lugar Cara, que loucura Mas não tem a skill De mandar alguém Viajar pra alguma ilha Aleatória, né? Foi triste Eu queria muito essa skill Ô, louco O que que foi isso? O quê? O quê? Tem? O que que ele fez? Como é que ele fez isso? Pera aí Calma Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo mais nada Dessa fruta Eu não tô entendendo mais nada Do que tá acontecendo Eu não tô conseguindo acompanhar A gente vai ter que testar Isso depois Quando vier Eu vou pegar Essa comandome O mais rápido possível Quando lançar Vou pegar Ele deixou o negocinho ali Como se fosse um Pra marcar Se o cara pisar ali Acontece o quê? O que que é aquilo? É pra você voltar pra ali? É isso mesmo, ó Você marca Como se fosse um teleporte Você deixa ali Depois você volta Entendi Tá A gente precisa entender tudo, cara Precisa entender tudo Esse negócio que ele deixa no chão É qual skill, mano? É o Hands as Vols? Não sei Deve ser Acho que é Cara Eu tô muito louco com isso aqui Tô muito louco com isso Beleza Beleza Eu acho que eu já entendi Como é que funciona a pata, cara Eu acho que eu já entendi Top Mano Muito top, velho Esse counter dela É bruto Eita O counter não tanca tanto também, né? Tancou Esse counter é sinistro Sinistro, cara Ó Ele vai counterar Ele vai counterar o ataque Marcou ali Vai, 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 vai Eu quero ver isso de novo Tá segurando Cara, que emoção, velho Meu amigo Ela é muito forte Vai ser a melhor fruta pra PVP Com certeza Com certeza Acabou o vídeo? Não Tem mais coisa Tem mais coisa Tá Pera aí Tem a parada de lançar pra outra ilha, mano? Eu não sei se tem, cara Block Tá, tá mandando a cal Mandou Quebrou defesa Beleza Esse é o bombe O bombe quebra a defesa Burrage tanca Tamo entendendo Marcou ali Deu teletransporte, né? Se repeliu, né? Beleza Beleza Que loucura, cara Tá trocando de lugar com ele Mano, esse negócio é muito confuso É muito confuso Caraca, ele carregou muito rápido esse troço agora Beleza, beleza, beleza Ah, entendi Entendi Quanto mais você carrega, mais forte fica Mas você pode só carregar rapidinho e dar menos dano Faz sentido Uou Tá ruim Deixou bem ruim ali o life Mentira Mentira Que tem isso Mentira, cara Vocês tão entendendo o que tá acontecendo aqui? Eu vou explicar Caso ninguém tenha entendido Pelo menos é o que Me pareceu E ele foi Ele voou longe pra caramba Ele Tá tirando A dor Igual ele fez com o Luffy É o que me É o que eu compreendi Mas eu posso tá errado Cês viram que ele se deixou Ele tirou o life dele? Parece Será Que quando você usa o urso choque Você Pega o seu damage E aplica no cara? Será que tem isso? Mano Eu não tô entendendo nada Tá complexo demais A minha imaginação tá fluindo Simplesmente aqui Tô deixando a imaginação fluir Beleza Eles não tem cooldown, né? Olha lá Charge Ult Beleza 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 Ah, toma damage Toma, toma, toma Beleza E aí O que foi isso? Tá Finalizou Vai acabar o vídeo Acabou o vídeo Cara Sensacional demais Sensacional Demais Isso Demais Demais Sem Sem palavras Eu não entendi Como que eles foram parar em Shell Foi um teleporte que eles deram pra Shell, cara Eu quero aqui Foi mais ou menos aqui Deixa eu entender isso aqui, cara Ué Não Ele usou um negócio aqui, cara Ele usou um negócio que parece um teleporte mesmo Mas faz parte da pata isso? Um negócio a mais? Não faz parte Ah lá É um outro negócio, cara É como se fosse um portal Sensacional E ele se mandou pra lá Depois voltou Não entendi o que foi isso aí Foi o que tá na terceira ali, mano Foi o que tá na terceira Terceiro item dele Sensacional, cara Eu não tenho o que dizer Ficou muito top isso Ficou muito top Vamos lá Deixa eu compreender a parada Vai aparecer a print das skills aí de novo pra vocês Então A gente já sabe qual que é o pata cannon Eu acho Pera, urso choque a gente já sabe O Burrage também Que é aquela metralhadorazinha de patinha O Bomb é o que fica vermelhinho Ele lança O Choque Repel É pra repelir Esse Hand of Devils Aí parece que tem um nome russo Deve ser aquela Que ele deixa no chão E dá o teleporte Nesse se repele Tô falando teleporte Só pra ficar mais tranquilo E o pata cannon Deve ser só um negócio da patinha Que lança Uma só Provavelmente, cara Provavelmente isso É muito confuso É muito skill Muita coisa acontece Ele tem hora que tira o life dele Deixa o life bem baixo E usa o choque Lança o cara pra longe Será que Quando você tá com pouco life E usa isso Você tira o seu damage E que nem ele fez com o Luffy Lança em alguém A gente vai ter que testar Tudo isso depois Quando a fruta vier Porque Só assim não tem como Só assim não tem como Cara Bom Comenta aí O que você achou Eu tô mega Hypeado Pra essa comandomi Tô mais hypado Pra Moti De verdade E olha que a Moti Vai ter um rework Nem lançou Mas vai ter um rework Os caras tão refazendo Vários skills Hypei mais que A fruta da sombra Também Mano Eu queria muito Essa comandomi Faltou só a skill De repelir Mandar alguém Pra alguma ilha aleatória Se tivesse Ia ser Perfeito Sereja do bolo Pode ser que tenha Alguma skill Alguma coisa sobre isso Não sei Mas é isso Nos vemos no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tô emocionado Que eu tô travando Bugando Fui